A menina tampida canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile, mãe, pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Equipe designer Ela pega o sabonete, levanta no ar E vem batendo o tepe e no chão Te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar Rebolando, vem rodando, vai pra parar de dançar E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Acesse www.equipedesigner.com.br E fique por dentro do que há de melhor Em sonorização automotiva Vai no chão, vai no chão, vai no chão Essa menina tem vida, canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile funk Dança que está no banheiro e ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Eita, uma caleta Ela pega o sabonete, levanta no ar E vem batendo o tepe e no chão Te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar E vem batendo, vem batendo Mas não para de dançar E ela pega o sabonete, vai no chão Mas pula na mão, vai no chão Suspensão Oh, suspensão E aí E aí E aí E aí Fui no YouTube, hein?